Vai! 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 Que vergonha! Você desafiou tanto! Gastou toda internet! Vai, Júnior Baiana! Porriva! Não! Vai! Pode, pode! Pera, 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 pera! Nós vamos jogar em trem! Nós vamos jogar em trem! É! Esse aí não joga nada! Aí o boleiro! Você tem quatro, pô! Quatro, pô! Mais quatro aí! Eu te vi a menina aqui! Dois quatro! Mais quatro! Temos 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 quatro! E aí, menina, rasgando um castelhano, hein? Tentando. Um portunhol, né? Um portunhol. Um portunhol aí. Eu vou pedir direito ao Torais, viu? A imagem aí, ó. Ah, é? Direito ao Torais. O que é que você vai dar pra gente ir embora? Olá. Esse vídeo vai pra mãe também? Não, ele vai pra você. Um beijinho pra mãe. Não, não quer um beijinho pra você. Um beijinho pro meu pai, pra minha mãe. Não, pro meu pai, pra você. A mãe, agora desce e tá longe, hein, filha? Não, tá madrinho. Tá longe lá, é daqui? Não é cheio, cadê nos outros? Hum, né? As loiras tem que mandar. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra meu pai, pra meus filhos. Um beijo pra todo mundo. Pra você também, esqueceu. O chuchinho, né? O chuchinho, né? O chuchinho, né? Estressada não. Estressada não. Estressada não, tá? Se calar a boca quando tá com seu marido também, você responde. Estressada? Essa era estressada. O chuchinho brigou, né? Não. Nem me deixaram jogar vôlei. Não, ué. O chuchinho brigou, né? Ai, eu vou lá. Vamos lá na praia? Ah, não vou não. Por quê? Não, não tô frio. O negócio lá dentro d'água. Mas rapaz, tem água. Ai, que pinga. Ai, que pinga o pinga do meu quadril, né, Irene? Você trouxe de cerveja? Isso, né? Foi. A praia foi de mulher. Qual é a foto pra Bia aqui? Caraca, eu vim aqui, sentei-se pra cima da louca, gostando. Eu vim aqui pra beira da praia, ali se vê mais? E aí, daqui a pouco, né? 1, 2, 2 gols! Não chega a minha vez! Você chega a sua vez, não? E por que você não foi? Vai esperar a Adriana, que aparecia até agora. Oi, meu fundo, mulher! Não, eu não vi o fundo! Ela não vi, não! Pegou o fundo! Tem um flag, tem papel, mas não! Pegou o fundo, não! Agora vai pegar! Oh! Tá doida! Oh, eu vou ter que levantar com o braço em cima! É direito ao braço! Já falei pra ela! Eu cobro e não cobro! Tem autógrafo! Eu vou te denunciar, hein! Falar assim, ó! Sua mulher aí tá colocando um pincelzinho! Eu já acho isso de querer! Tem quem querer? Essa foi boa, né? Vai, filma nóis! Ser bonita é um problema, né? Amelônia e Barcelona! Aí, só uma morena! É que... E hoje nós vamos pintar o cabelo dela também! Vamos pintar o cabelo dela de novo! Já tá mudando de cor, a gente ainda quer pintar! É, hoje nós estamos aqui na praia, sabe? Nos pedido da Irene, porque a gente tá preocupado não, tá? Não! Pedido não! Pé na bunda, tá? Porque pedido foi domingo passado! E hoje é pé na bunda! Vai logo! Né? Domingo passado foi pedido! Domingo é pé na bunda! É, nós somos aqui no sol porque você sabe, né? Vamos dar um banho dela no mar, porque é o último dia! O meu cabelo! A gente descova depois! Aqui nós vamos banhar você no mar! Não, não faz isso! Meu cabelo! E uma das coisas lindas! Quando você vai ver mar e o randone! Nunca! Não! É um achado! Morreu um achado! Rio! Baixado! Gostei dessa! Rio, né? Não praia! Mas ela chega e ela pode pegar a água do rio e pôr na boca! Isso aqui se ela põe e queima tudo! Água maria! Pode dizer, né? Pode dizer que ela é melhor, pô! Não sabe! Sabe que ron doura de lenha? Nossa! Olha que lindo o negão! Olha o cara em forma! Coisa linda! Em forma de barril! Que coisa horrível! Tá grávida! Tá grávida! Oito meses! Oito? Nove! Eu tô parindo já! Eu tô jogando fora com nove! Parindo! Tadinha! Pois é! Não! Filma pra da Irene! Vem pra praia de tênis! Ei! Pera lá! Dá licença aqui, por favor! É! Ela tá pensando o que? Ela tá esquecendo ela que filma? Ah! Garotinha! Ela não quer aparecer não! Vem de tênis pra praia! Ninguém merece! Ah! Entrou uma frepa no meu pé dessa areia! Você tá de tênis não, Pia? É! É tênis! Olha! Isso é praia! Tênis! Calça! Praia de Barcelona pagando mico! De tênis! De escovinha, gente! Vê se pode! Praia de escovinha! Eu sou suspeita! Eu não! Porque o meu são liso verdadeiro, gente! Aaaaah! Aaaaah! Tá ligada! Eu não sabia disso! Meu são liso verdadeiro! E são todos meus, tá gente? Não comprei nada! Aaaaah! Cabelo largo! Sim, tá bastante largo! É mesmo? Já tá bom! Diz aí teu nome, de onde você veio! Pra onde você tá indo, você vai pra onde mesmo? Não! Ela é chique! De dois dólares! Não! Ela é engraçada! Não! Ela é engraçada! Cuidado que essa mulher tá indo com a grana! Olha o óculos dela! Original, viu gente! Não é porcaria falsificada que vocês usam em Rondônia, não! É! Não fala assim, não! Não é comprado no Camelô, não! Não é não! Gente! Olha aqui o meu! O meu é de Camelô, tá? O meu também! O meu de Camelô também! Camelô! Camelôzão! Hoje que eu comprei esse! Espero que amanhã eu não levo um petalete! Mas pelo menos... Gente! Mas pelo menos o meu é de Camelô importado! É importado aqui da Espanha! Que feira! Feirinha, ó! Feirona de Barcelona! Sábado! Agora tá! Tá! Pois é! Minha senhora! Tá bom, senão fica muito bom! Tá bom! Barcelona 27 de abril de 2008!